Música Todas as alunas da BOAP foram assassinadas por razões de gênero. É importante comunicar as causas do feminicídio para prevenir na comunidade BOAP e na sociedade mexicana futuros casos de feminicídios, assim como fomentar sua prevenção e os obstáculos de sua configuração. As causas do feminicídio e, por consequência, da violência contra as mulheres, não sejam nas características individuais ou patológicas dos agressores, mas no status social das vítimas e dos autores de esses crimes. Stop o feminicídio! A violência feminicídio é a manifestação mais extrema de violência contra as mulheres e está tomando grandes proporções, transformando-se em um assunto público que reflete um estado de vulnerabilidade que enfrentam as mulheres por razões de gênero e que compromete o direito mais importante de todos, o direito à vida. Mariana Fuentes Soto, estudante de direito, é abordada por possíveis assaltantes que tentam roubar seu celular, recebe um disparo na cabeça e morre imediatamente. Tânia Verônica Luna, estudante de sociologia, foi assassinada em sua casa, amarrada e estrangulada com uma corda. O crime conta com muitas evidências. No entanto, há mais de um ano do ocorrido, Luiz Humberto Ortega, o assassino, está livre e sem receber qualquer tipo de sentença. Em minha vida como universitária, me dou conta que no estado de Puebla ainda há uma grande repercussão nos crimes de gênero. Vivimos em uma época e nos desenvolvemos em um ambiente em que, lamentablemente, por o simples fato de ser mulheres, somos consideradas vulneráveis, e onde os crimes estão classificados por razões de gênero. Eu quero sentir-me segura e caminar livremente por as calles, porque sou mulher, não sou um número. Esta problemática não é só de estranhos. Se pode dar também em as pessoas que vemos cotidianamente, já seja amigos, família ou incluso nossa pareja. É aí onde devemos poner uma barreira de valor e de respeito hacia nós mesmas para não chegar aos extremos de um feminicídio. Araceli Vázquez Baranco, estudante de engenharia civil. Javier Mauricio Dias, seu ex-namorado, entra em sua casa. Próximos das 7 horas da manhã, a mãe da vítima, Amada Barranco, encontra o corpo de Araceli no banheiro, deitada sobre o seu sangue. Araceli continua sem justiça. Maria José Feliciano Romero, estudante de odontologia, foi notificada como desaparecida. Entraram em contato com seus familiares para pedir dinheiro, uma quantia de 25 mil pesos. Se iniciou uma investigação por sequestro. Um dia depois, Maria José foi encontrada sem vida em um quarto de hotel. Eu acho que para reduzir os feminicídios, é preciso educar os jovens entre eles, e também educar os homens no rapporto com as mulheres. Segundo Simone de Beauvoir, a mulher não procura sem ressemblar à um homem. Ela só quer ser bem considerada. Cependant, ela é empurrada por ela mesma e por outros. O que é a mulher? Tem que chegar a uma reconhecimento das características mutuas de cada sexo e propriamente a cada um. Tem que chegar a essas características, que são diferentes, chegar a ser complementares. Então, em particular, considero que a cidadania deste estado deve interessar-se em unir-se e buscar sempre a justiça e a solução a este tipo de casos, porque não é possível que México se hunda por a deshumanização de sua cidadania. Olga Nayeli Sousa Romero estudava para ser professora de francês. Foi assassinada a golpes por seu esposo, Moisés Torres Lopes, em consequência de um ataque de ciúmes. Um juiz deu mandato de prisão a Moisés, no entanto, o caso não chegou à sentença por um bloqueio do magistrado Nicolas Rios, que é tio do homicida. Iraís Ortega Pérez, estudante de Educação Física, estava grávida de seis meses. Em 24 de outubro, seu corpo foi encontrado em uma mala. Juan Carlos confessou ter decidido matá-la por ter se negado a abortar. Jimena foi sua cúmplice por ciúmes. Isarve Cano Vargas, estudante de Psicologia. Os três agressores viram seu sequestro como um negócio e acordaram pedir dois milhões de pesos em troca de sua liberdade. Decidiram matá-la com estrangulamento, porque ela conhecia a todos. E embrularam seu corpo e abandonaram em uma mata solitária em Coxcatlã. O feminicida é a morte violenta de meninas. Por des questões de genre, que tenham lieu ao centro da família, do corpo ou de qualquer outra relation interpersonnelle da comunidade. Que se soit perpéturada ou tolérada por l'Etat e seus agentes, seja por action ou por omission. No México e no mundo todo, o acesso à a justiça, a prevalência da impunidade e a persistência das discriminações socioculturelles são as causas que influem na augmentation da morte das mulheres. O que concerne as mulheres não é apenas as mulheres. O que concerne a discriminação de genre ou feminicida não é apenas as mulheres. É um tema da sociedade e não é um tema que não é apenas as mulheres. Isso nos concerne todos. Só quero dizer que, para colocar fim à violência contra as mulheres, devemos educar melhor homens e mulheres e acabar com os serióticos de gênero. As atitudes e crenças que toleram essa violência e os ideais nocivos que existem em torno da masculinidade. Todos devemos promover a ideia de um planeta 50-50, buscando involucrar ao governo, à sociedade civil e ao sector privado. Nós devemos encourager os homens e as mulheres à a participação igual dos dois sexos nos sectores da política, da economia, da cultura, da ciência e em todos os domaines da sociedade. Os homens e as mulheres formam a moito da população e, por consequência, nós somos complementares. É então necessário que esta ideia seja registrada com letras d'or, nos esprits de todos os seres humanos. Ainsi, todos os filhos, todos os jovens e todos os adultos se engajam a erradicar os estereotipos e os préjugos para fazer do princípio de igualdade e de paridade uma realidade. A igualdade do sexo e equidade devem ter em conta de todos os desafios e as ideologias que separam o que, por natureza, devem ser unir. Para uma planeta 50-50, para uma América Latina 50-50, para um México 50-50, México 50-50, nós vamos fazer esse grande passo. Por um planeta 50-50, por uma América Latina 50-50, por um México 50-50, nós vamos fazer esse grande passo. Um filho, um professor, um livro, um livro, um livro pode mudar o mundo. São os mots de Malala Yousafzai, Prínobel da Pé, adhocados na União Unida. E é verdade, ela tem razão. Se já não queremos diferenças sociais, aportemos para a educação. Nós não temos que inventar algo que não existe, simplesmente, não. As vidas são apenas e serão transformadas por educação. Atualmente, a empresa está em um estado de descomposição e de desgradação evidente. A sociedade é malada e o único remédio valido, o remédio mais importante é a educação inclusiva, equitável e acessível a todos. Nós precisamos de políticas públicas para atacar de um só golpe de raízes, as desigualdades. O problema do feminicídio, podemos explicar o seguinte, é a dizer, nós estamos todos em um ônibus, homens e homens, que se concentram mais em mais em mais na terra. Para resolver esse problema, não é preciso que todos sejam de nosso lado. É preciso que nos uníssemos, porque é um problema que todos nos relacionam, homens e homens. É trágico e indignante que, de as atuales sentenças emitidas a México por parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de desorrosos casos, tales como Rosendo Cantú, Inés Fernandes e Campo Algodonero, somos o único país que conta com três sentenças contra a violência contra a mulher, e isso diz muito. É, não só nessas sentenças, mas em todos os casos cotidianos, onde se mostra que toda esta violência feminicida e todo o medo com o que vivem as mulheres dia a dia são consequência de um Estado que não atua para frenar este fenômeno, mas que, por o contrário, o perpetua. Se tem que gerar um muda estrutural que manda desde as autoridades internas, investigando e atuando adecuadamente para erradicar o fenômeno feminicida. Legenda Adriana Zanotto